Olá pessoal, eu sou o Sávio, diretor de vendas da Volutec, uma startup formada no ano 2018 pela professora Poliana Pizirrota, do departamento de Zotecnia, professora de gado de leite, na qual ela montou uma equipe formada por mim, que sou graduando em medicina veterinária, pelo Gustavo, que é graduando em agronegócio, pelo Vitor e pelo Lucas, que hoje estão formados, sendo o Vitor engenheiro mecânico e o Lucas engenheiro eletricista. Na época não nos conhecíamos, nem sabíamos o nome um do outro, fomos para Juiz de Fora, formamos a equipe, nos tornamos grandes amigos e hoje estamos desenvolvendo um trabalho junto ainda à professora Poliana e ao Centeve, o Tecnoparque da UFV, que pode mudar a realidade da pecuária no Brasil. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a Embrapa por todas as iniciativas, como o Vacaton, o Ideas, evento no qual tivemos o prazer de ganhar em 2019, e a todos os apoiadores dessas iniciativas. Meu muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!